Música Olá pessoal, meu nome é Aldo Rocha, eu sou coordenador do IAP Cursos e é com muita satisfação que eu vim agora conversar um pouquinho com vocês nesse momento final, nessa finalização aí dessa maratona que nós tivemos aí com aulas todos os dias e que vocês puderam desfrutar na casa de vocês aí do melhor equipe de professores com a maior tranquilidade possível que o IAP Cursos Online pôde oferecer para vocês. Então, com muita satisfação, nós iremos finalizar todas as nossas videoaulas aí para vocês em casa. Então, eu venho aqui em nome da equipe técnica que pôde gerar essas imagens para vocês em nome também da equipe dos professores, ou seja, em nome de toda a família IAP Cursos desejar a você que está em casa, que passou por as angústias de estar sozinho aí nessa luta mas que vai sair vitorioso, nós sabemos disso, desejar uma excelente prova que no sábado, que antecede a prova, um dos maiores vilões para você é a ansiedade. Então, para que você consiga estratégias para reduzir essa ansiedade e que no domingo você possa oferecer o que melhor você vai poder para que faça uma excelente prova. E a última dica para você que vem do interior do estado, para você que vem de um outro estado que não conhece a cidade de Natal, que nunca visitou as escolas, que no sábado vá com antecedência veja onde é a sua escola, saia cedo de casa no domingo para que você não corra o risco de perder, de fazer aí a prova de vocês para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. E eu fico aqui no IAP Cursos aguardando o retorno de vocês por e-mail, por telefone, seja de que forma for quando sair o resultado, manter um contato conosco dizendo que hoje, no dia que vocês ligarem vai ser um servidor da Assembleia do Rio Grande do Norte. Um forte abraço para vocês e o IAP Cursos vai estar sempre com vocês, seja no presencial, seja no online. Até mais! Olá, queridos alunos! Estamos aqui para dar o último abraço a vocês, a última mensagem de incentivo. Nada de melancolia, nada de choro, nada de desespero. Nosso trabalho foi bem realizado. Nossa equipe lutou arduamente para atingir as metas que foram exigidas no começo da nossa preparação. As redações foram corrigidas de maneira espetacular. Nos dedicamos, colocamos vocês debaixo das nossas asas, alçamos voos juntos e esperamos todo o sucesso possível e imaginável nessa carreira a qual vocês pleiteiam a partir de agora. Sejam sempre éticos, exercitem sempre a moral, estejam sempre a par das coisas interessantes que podem levar vocês a ser grandes pessoas a cada dia. E lembre-se de um lema, um lema que eu aprendi quando eu era muito pequeno, mas que eu sigo até hoje e que faz com que eu consiga obter os sucessos os quais eu prevejo na minha vida. O pão e o trabalho, depois a glória. Vou repetir. O pão e o trabalho, depois a glória. Você trabalha, você estuda, você se esforçou, você se dedicou. E você tem um pão, graças a Deus e há muito esforço. Agora só falta a glória. Pão, trabalho e glória. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e uma feliz prova para todos vocês. Seja bem-vindo você, aluno do IAP Online. Nós estamos aqui nesse termo de curso. É um prazer estar aqui diante de vocês, nessa nossa última fala, antes do concurso. O trabalho foi feito, você estudou, fez o que devia ter feito, tá certo? Vá com muita calma, muita tranquilidade. Nós estaremos aqui torcendo por você. Todo o conteúdo foi ministrado como deveria ter sido feito. Resolvemos inúmeras questões, debatemos o assunto aqui em sala de aula. Então nós temos certeza que você vai bem tranquilo agora fazer essa prova. Vai esperar o resultado do concurso com aquela tranquilidade, já preparando churrasco. Tudo tranquilo, tá certo? Então fique com Deus. Esse momento agora é um momento de descansar. E reunir todo mundo, a família, todo mundo. E muita paciência, muita calma. Que a vitória é sua, ok? Tchau. Um, dois, três e já? Bem pessoal, estamos aqui para agradecer a vocês, para dizer que vocês se mantenham calmos. A matéria foi dada. A prova vai ser simples. Como eu sempre repeti, a lógica é simples. Se você estudou, se você fez os exercícios, se você se comprometeu, tenha certeza que a vitória está perto. Desejo sorte e sucesso na sua caminhada e também querendo que você mande o seu recado dizendo, professora, conseguimos, tá? Boa sorte e tudo de bom para vocês. Pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora finalizando, né? Essa jornada que nós tivemos juntos aqui no IAP durante esses meses. E gostaria de falar para vocês, pessoal, na verdade, agradecer a vocês, tá certo? Por vocês terem apostado na gente, terem acreditado na gente. E eu sei, pessoal, que todos aqueles que realmente batalharam, que estão aí se dedicando, vão ter o seu objetivo alcançado, tá? Então, desejo a todos vocês muito sucesso e obrigado por tudo aí, ok? Valeu! Olá, pessoal! É chegado o momento de demonstrarmos todo o esforço, todo o conhecimento adquirido ao longo desse período. Agora é você a prova com a proteção divina. Eu não tenho dúvidas de que vocês serão muito bem sucedidos. Até porque chegar até aqui com o empenho e dedicação que vocês chegaram já é motivo de comemorarmos. sucesso e vamos esperar que o seu nome, inevitavelmente, estará na lista. Sorte e fé para todos! Fala, professor Filipe Moro! Fala, Cizinho! Beleza? Beleza, em ordem! Tranquilo! Agora você! Ah! Galera, é o seguinte, nós viemos aqui hoje para desejar a todos vocês sucesso total nessa prova que se aproxima. Temos certeza que todos estão preparados, saberão fazer o que tem de ser feito. Eu sei que a ansiedade é natural e é normal nesse momento, mas tenham confiança. Vocês sabem exatamente o que vai cair na prova. Foi minha missão, foi missão de Filipe, foi missão de todos os nossos professores do IAP Curso, transmitir para vocês exatamente o que é necessário. Fiquem certos que o seu sucesso chegará. Fala, Filipe Moro! Valeu, Cizinho! Pessoal, fé em Deus, confiança, vocês estão sabendo, vocês se prepararam, papai do céu é justo e ele vai ser justo com vocês. Boa sorte, beijo no coração. Junta o material, porque lembre, no churrasco e comemoração vamos tocar fogo geral, vamos fazer um poeirão. Grande abraço, galera! Valeu, valeu, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!